Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Beginner Fotografia E nesse vídeo de hoje eu venho com 6 truques para a sua câmera Nikon Pois é, o pessoal me pede bastante para fazer mais vídeos com a Nikon E eu vou fazer, tentar fazer mais regularmente Se alguém quiser me enviar uma Sony aí, eu também começo a usar a Sony, ok? Se a Nikon quiser me patrocinar também, fique à vontade, ok Nikon? Bom, esses truques que eu vou mostrar aqui ou essas configurações Que talvez você não saiba que tenha na sua câmera Não vai funcionar para todas as Nikons Então você vai ter que checar um por um aí na sua câmera Se ela tem a opção ou não No caso aqui, eu vou fazer a demonstração com a minha Nikon D7100 Caso alguém queira saber que câmera é essa O primeiro truque é para você dar o zoom em 100% na sua foto bem rapidamente No caso a câmera, ela tem esses botõezinhos aqui de zoom Você pode usar o botão OK para dar o zoom na hora de visualizar sua foto Então você vai aí no menu, Custom Settings Configurações personalizadas E aí você vai em Controles E aí você vem, tem a primeira opção aí OK, Botão, Botão OK Você entra nele aí E aí você escolhe aqui, Playback Mode E aqui você coloca Zoom On e Off E dá OK E aqui você pode escolher a magnificação Você pode colocar Low, Médio ou High No Low não vai aproximar tanto No Médio vai aproximar um pouco mais No High vai aproximar bastante Eu deixo aqui no Médio Você vai ter que fazer o teste aí na sua para ver qual você prefere E aí a hora que você for visualizar uma foto Você seleciona a sua foto e você aperta o botão OK uma vez Ele vai dar o zoom em 100% Você aperta de novo, ele volta É muito mais rápido do que você ir apertando várias vezes o botão do zoom aí que tem na sua câmera Então é uma opção caso você queira Então se você fez uma foto e quer visualizar, ver se ela está nítida ou não Rapidamente você aperta o botão OK Checa, aperta de novo, saiu E aí já pode começar a fotografar de novo O segundo truque é você dar o zoom Quando você estiver usando o Live View Com o botão OK É praticamente a mesma coisa Você vai em Menu Controle OK, Botão E aí você escolhe Live View E aí você escolhe Zoom On e Off E aí você escolhe a magnificação aí Vou deixar aqui no Low dessa vez E eu vou entrar no Live View da minha câmera E aí se você quiser dar o zoom em alguma coisa Para focar você aperta uma vez Faz a focagem Caso você esteja focando manual Vou para checar aí se está o foco correto E aí você aperta de novo para sair É uma mão na roda É bem rápido se você está com pressa Precisa checar rapidamente aí Tanto no Live View Como nas suas fotos também No Playback O terceiro truque é um dos que eu achei melhor Que eu não sabia descobrir há pouco tempo É que eu posso configurar o meu Command Dial Esse botãozinho aqui de rodar atrás E o da frente Para eu rever as fotos No caso da minha D7100 Ela não tem aquela rodinha aqui Para eu passar as fotos para frente Eu tenho que ir apertando esse botãozinho Então você vem aqui no Menu Controles E aí você vai customizar Command Dials E aqui você vai escolher Menu e Playback E aí você escolhe aí a opção On E aí quando você for visualizar suas fotos É só você rodar esse Dial Para passar rapidamente aí Olha que maravilha Você vai por aqui bem rapidamente E aqui na frente Você pode alterar Como você vai visualizar Se você quer visualizar o Instagram Ou sem informações Para você ver as highlights No Dial da frente Para você ver aí O Instagram em RGB Você pode alterar E aí no Dial de trás Você altera a foto Você consegue passar rapidamente Isso eu achei muito bom A quarta opção É para você formatar O cartão de memória Da sua câmera Bem rapidamente Sem ter que entrar no menu Procurar lá e formatar Mais uma vez Você vai ter que ver Se sua câmera tem essa opção Na minha D7100 Aqui na traseira da minha câmera Do lado do botão Lixeira Tem aqui escrito Formatar em vermelho E em cima da câmera Do lado do botão Dos modos de medição Também tem Então para eu Para eu formatar esse cartão Eu vou apertar Esses dois botões juntos O da lixeira E o dos modos de medição Até aparecer As letras F O R Na tela For E aí se eu apertar Mais uma vez Os dois botões juntos O cartão vai ser formatado O quinto truque Que eu achei bem interessante Também É você Poder configurar um botão Para não disparar o flash No caso se você está fotografando Com o flash Em algum momento Naquele photoshoot Você quer Desabilitar o flash Por alguns segundos Não usar ele E continuar fotografando Sem ter que desligar o flash Perder tempo Você pode Usar um botãozinho No caso aqui eu vou Usar o botão De preview PV Esse que tem aqui Do ladinho da minha câmera Para o flash não disparar Então eu vou vir aqui No menu Mais uma vez Controles E aí eu vou colocar aqui Assign Preview Bottom E eu vou vir aqui Em Press E vou Indo no menu Aqui até achar Flash Off E algumas câmeras Vai estar diferente Habilitar ou desabilitar Mas vai ser Esse simbolozinho Do flash aqui E eu dou ok Então a hora que eu disparar Se eu fazer uma foto Aqui agora Vai disparar o flash Se eu segurar o botão E fazer a foto O flash não dispara Se eu soltar o botão Ele dispara Bem legal também Dependendo da situação O sexto truque É para você mudar O botão do ISO No caso usar O botão De gravação De vídeo Para alterar o ISO Na minha D7100 O botão é aqui atrás Então na hora de fotografar Se eu tiver que alterar o ISO Eu tenho que vir com a mão Aqui atrás Tentar achar o botão do ISO Para mudar E é algo Sinceramente Bem chato Então Eu posso Usar o botão De record De gravar vídeo Para alterar o ISO Mas infelizmente A minha Nikon D7100 Não tem essa opção Mas eu vou passar Para vocês quais são Os comandos Para você checar Na sua câmera Se ela tem essa opção Mais uma vez Você vai no menu Aí você vai em controles E aí você vai procurar Custom Customizar O botão de gravação de vídeo Ou vai estar Assign Movie Record Que é Para você Configurar Esse botãozinho Da gravação aqui E você entra nele E você escolhe a opção ISO Assim você pode alterar o ISO Com o botãozinho Em cima da câmera Que seria Uma mão na roda Caso a D7100 Tivesse Mas não tem Então cheque aí Na sua câmera Todas essas opções Para ver qual ela tem E se alguma vai Servir para você ou não Deixe aí no comentário Quais opções Sua câmera tem Qual é a sua câmera Para ajudar a galera Então muito obrigado Por ter assistido Espero que vocês tenham gostado E como eu sempre digo Continuem praticando Valeu E até o próximo vídeo Bye Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON